Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Na tela tem os meus livrinhos que estão à venda neste site, o Clube de Autores. Quem se interessar por opções, tenho dois volumes inteiros, são aproximadamente 900 páginas de conhecimento aqui, muitos anos de experiência. Para quem quer toda a parte de controle de risco, esses dois livros completam-se um ao outro. Eles fazem para você aprender prevenção de risco não sistêmico, prevenção de risco sistêmico, muito importante. Como reaplicar o dinheiro, como fazer a reaplicação do dinheiro que você ganhar, isso também é muito, muito importante. Operar vendido, a gente vem falando isso desde o meio do ano passado. Não deixem de aprender a operar vendido, porque momentos prolongados em que você vai ter necessidade desse conhecimento podem acontecer e acontecem com frequência. Por exemplo, agora. E aí o cara não sabe, aí ele tem que correr atrás, fica tentando achar fundo, porque ele só sabe operar comprado e acaba se arrebentando. Aqui, para os seus filhos, sobrinhos, às vezes uma pessoa mais jovem, ou até para você mesmo, que não tenha tido a oportunidade de fazer um estudo de educação financeira, eu ensino uma porção de coisas essenciais, fundamentais, para que, especialmente os jovens, a partir dos 12 anos, por aí, já conseguem ler esse livro, que aí eles consigam avançar na sua vida e ter uma visão capitalista do mundo, para não serem seduzidos pelos socialistas, comunistas, etc., que vão aparecer aos montes, por aí, tentando seduzi-los ao longo do tempo, tentando vender ideias utópicas e que, na realidade, simplesmente não funcionam. Mas aqui a gente tenta ensinar. Educação financeira é muito importante, na minha visão, que as crianças, os adolescentes, aprendam isso, para que eles não cometam aqueles erros tolos que a gente vive cometendo por aí, como financiar apartamento na planta, uma série de coisas. Tudo isso é explicado aqui, para não cair nesses erros, porque a gente cai. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou isso para nós. A Sabedoria de Mercado é um livro onde eu falo sobre minha experiência de 14 anos de mercado. Eu vou repassando essa experiência para as pessoas, de forma que elas possam evitar cair nas armadilhas que eu caí ao longo desses anos todos. Desnecessariamente, se eu tivesse tido alguém que me explicasse essas coisas, eu não teria tido tantos percalços ao longo da minha vida. Eu espero que quem leia esse livro evite esses mesmos percalços. O que eu vou falar agora nesse vídeo? Esse vídeo é especialmente indicado para o nosso amigo Henrique. Hoje de manhã, dia 4 de janeiro, o Henrique fez uma pergunta no finalzinho do café da manhã sobre BBDC4 e o compra de opções para longo prazo. Eu estava com o horário super apertado e respondi, mas a minha resposta... Sabe quando você dá a resposta e fala assim, cara, a sua resposta ficou porca. Você pode fazer um trabalho muito melhor, o Henrique merece uma resposta muito melhor. E eu falei, porra, quando eu voltar, eu tive que fazer um negócio para sair, para voltar, para resolver e tal. E eu falei, depois eu vou gravar um vídeo para o Henrique, especificamente para o Henrique, e para quem quiser interessar por isso, sobre compra de opções para longo prazo. Tá bom? E eu vou falar sobre isso. Então, Henrique, desculpa hoje de manhã ter dado uma resposta que, na minha opinião, não foi satisfatória. Não foi satisfatória. Eu gosto de fazer trabalhos bem feitos. Eu acho que trabalho porco a gente não precisa fazer. Não precisa que ninguém faça um trabalho porco para você poder ter por aí. Então, para trabalhar porco, já tem a vontade. Eu não faço. Então, infelizmente, eu acho que a resposta não ficou boa. Vamos começar aqui. O Henrique perguntou. Estou querendo comprar calls de longo prazo em BBDC. Vale a pena? E a minha resposta de manhã foi, não, não vale a pena, porque calls de longo prazo, elas tendem a ser muito caras. Só que o mercado estava fechado e eu não fui olhar isso. Não olhei na hora, óbvio, não tinha nem como olhar, mas estou olhando e olhei agora e vou refazer a resposta de uma forma melhor. A resposta é depende. E do que depende? Depende se as calls estão caras ou estão baratas. Primeiro, você tem que fazer uma análise gráfica ou fundamentalista. Nesse caso, o ideal, se é uma coisa de longo prazo, oito meses, um ano, um ano e meio, vale a pena você fazer uma análise fundamentalista. A análise gráfica, ela não se presta a esse tipo de análise, de avaliação para tão longo prazo. A análise gráfica funciona para um prazo, um horizonte mais curto. Para horizontes muito longos, a análise fundamentalista é essencial. Então o cara vai lá, vai ver o balanço, não um, mas os dois ou três últimos balanços do banco. Vai ver por que o mercado precificou isso aqui dessa forma. Teve um provisionamento de dinheiro aqui para um crédito mal parado. E vamos olhar, ver se isso aí realmente impacta ou não impacta o banco tão severamente quanto o mercado precificou. Como está o fluxo de caixa, aquelas coisas todas que a gente faz em análise fundamentalista. Para avaliar se o preço do papel está bom, está caro, está barato e qual o valuation dele. Quanto que você vai meter aqui nesse papel para avaliar a pena, se vale a pena comprá-lo ou não. Bom, eu tenho um vídeo sobre o valuation do Bradesco, feito mais ou menos nessa época aqui. E o meu valuation bateu nesse valor. Aqui é o preço, que seria o preço justo, de acordo com aquele valuation que eu fiz. Se você tiver interesse em ver o vídeo, procura aí no canal, tem BBDC4, valuation, você vai encontrar. Agora vamos ver as opções. Bom, vamos ver as opções, não, ainda não. Observe que esse gráfico aqui é um gráfico muito feio. O papel perdeu muito do valor, perdeu essa congestão, porque ele vinha um tempão, um tempão de congestão. Perdeu isso de uma vez, tentou uma reação, não conseguiu, deu uma congestionada e perdeu de novo. E foi embora para baixo. Reagiu, voltou numa resistência e foi embora para baixo. Aqui eu vacilei. Aqui eu vacilei. O que acontece? Eu tinha que ter feito um trade aqui. Isso aí é uma coisa minha pessoal. Mas era o final de ano, complicado, a gente não estava tão atento nas coisas. Infelizmente, eu estava de férias até. Mas aqui eu tinha que ter encerrado meu trade comprado. Por quê? Porque eu estava com preço médio originalmente aqui. Depois eu fiz mais uma compra e esse preço médio baixou. Mas eu tinha que ter saído aqui. Ainda ia ter algum prejuízo. Eu fiz operações de opções que me pagaram. Mas financeiramente eu não tenho isso estruturado para saber se eu estaria com ganho no total das operações ou não. Mas na ação especificamente eu ainda não estaria com ganho significativo. Mas nessa posição eu tinha que ter saído. Por quê? Porque isso aqui era uma resistência. Fez um candle ruim no fundo dessa congestão com a resistência. E abriu o gap. Aqui eu tinha que ter saído. Tinha que ter saído e invertido a minha posição. Virado para a posição vendedora. Claro que agora, olhando o gráfico, é mais fácil de falar. Todo mundo é rei do mestre. É rei do gráfico pronto. Infelizmente. Mas isso aqui, quem está acostumado a ver as minhas análises, sabe que eu teria indicado. Isso aqui tem cara de um gap de ignição. O volume não indica porque era final de ano. Então a coisa não fica tão boa. Mas se perdesse esse fundo ou aqui, o cara teria que ter saído. E a saída foi ali. Então se não tivesse saído aqui, tinha que ter saído aqui. Eu não fiz. Eu continuo posicionado no ativo. Amargando um pouquinho mais de prejuízo. Estava bom. Não está tão bom. Então essa é a análise gráfica. Se você olhar no diário, não dá para você falar daqui a 3, 4 meses. Mas no semanal já dá. Quando você olha o semanal, o semanal é muito feio. O semanal vinha nessa região. O ativo caiu, fez uma congestão de muito longo prazo. Uma menor, depois uma maior. E perdeu nesse candle. Perdeu, andou de lado, perdeu de novo. Testou o suporte e caiu de novo. Ou seja, feio. Esse é o candle desta semana. Hoje é quarta-feira. Então ainda está incompleto. Esse candle poderá se modificar bastante até o final da semana. Mas no momento ele está muito feio. O gráfico é feio, muito feio. O que esse gráfico indica? Isso aqui foi um 9,3 de venda. Então a venda aqui, o primeiro alvo é esse. O segundo alvo não tem. O segundo alvo é o próximo suporte. O próximo suporte está nessa linha. Esse candle, se fosse perdido e foi neste 49, era projetado para baixo. E a projeção para baixo é horrorosa. Joga o ativo lá em 10,85. Horrível. Isso aqui continua valendo como potencial. Está bem? Então todos os gráficos são feios. Muito feios. Se você botar o mensal, a gente não analisa pelo mensal para operar. Mas você analisa para ver. A gente não opera pelo mensal, mas você analisa para ver qual a situação. E a situação continua horrorosa. O ativo vinha caindo, a mesma congestão, desabou e mensalmente ele não perde. Esse candle era muito bom se tivesse sido rompido para cima. Não foi. Estamos no inside bar. Esse é o mês de janeiro ainda. Muito curto. Muita coisa pode acontecer, mas é um inside bar. Se esse candle for rompido para cima, aí vai dar muitas esperanças para quem está comprado, como é o meu caso, de que haja uma movimentação bacana tentando voltar no mínimo para essa congestão aqui. Mas depende desse rompimento. E a cara, até o momento, estamos só com poucos dias de janeiro, mas até o momento a cara é muito feia. Está com mais cara de que vai perder o troço do que vai romper para cima. Se romper isso aqui para baixo, aí é o outro lado daquela mesma moeda. Você pega esse candle. Isso aqui é uma tendência para baixo. Se perder esse candle, você joga esse tamanho para baixo dele. E dá, na média, que está agora na média de 200, e dá mais ou menos nesse suporte aqui embaixo. Está em 11 e uns trocados. Então, observa que se perder esse candle, a coisa fica muito feia. Muito, muito feia. Então, a análise gráfica é toda horrorosa para o Bradesco. A análise fundamentalista, não. Então, embora tenha tido o provisionamento para perdas que possam acontecer, o banco continua tendo um fluxo muito bom de caixa, o banco continua com fundamentos muito bons e o valuation está lá em cima. Ele pode se comprometer no próximo balanço de acordo com o fluxo de caixa, refazendo o valuation, pode ser que isso aqui diminua. Mas, independente do que venha a diminuir, eu acho que dificilmente ele vai sair de 24, por exemplo, para 10. Não acredito que venha a acontecer. Teria que vir um balanço, um relatório de fluxo de caixa horroroso para isso acontecer. Eu não acredito nisso, mas é que negócio pode acontecer, mas não é muito provável. Então, esse valuation poderá diminuir, sim, talvez para aqui, 19, 20, alguma coisa nesse sentido, mas não tanto. Ou seja, por análise fundamentalista, com os dados que nós ainda temos, não tem o balanço, não tem o fechamento do ano de 2022, falta ainda esse balanço, sai daqui a um tempinho, ainda falta. Mas, dependendo do que venha, poderá comprometer o valuation. Vamos nas opções que era o assunto que o Henrique queria saber. Eu já falei 10 minutos e não falei das opções do Henrique. Bom, como que você pode pensar? Você poderia pensar no ativo e falar assim, bom, eu vou comprar, é o meu caso, eu comprei o ativo. Eu estou comprado no ativo. E vou ficar comprado no ativo. Por quê? Porque eu estou recebendo dividendos, eu estou recebendo bonificações, eu estou recebendo juros sobre capital próprio. Eu estou com o ativo. O ativo é uma ação e essa ação é muito boa pagadora de dividendos e de proventos, em geral. O Bradesco é uma ação muito boa pagadora de proventos e eu estou recebendo enquanto isso. Então, eu posso ficar na ação um mês, um ano, cinco anos. A minha ação não vence, ela está lá para sempre. Enquanto a empresa não quebrar, eu sou dono de uma parte dela e vou recebendo seus lucros. Parte deles. Então, a vantagem do acionista, principal de todas é, não tem prazo de validade e ele recebe proventos. O cara que for dono das opções, ele, um, tem vencimento. Opções, você pode comprar ela longa, mas ela, independente do quão longa você compre, um dia ela expira. E nesse dia, o seu investimento vira pó. Se não tiver te dado exercício, ou se você não conseguir vender para outra pessoa, você simplesmente vai ficar com um papel que desaparece. É como se você pegasse dinheiro, botasse dentro do forno, para guardar, você esconder do ladrão, bota dentro do forno, esquece, vai assar uma torta, liga o forno e seu dinheiro virou literalmente pó. Acabou? Perdeu, já era. É irrecuperável. Então, essa é uma primeira grande desvantagem das opções. E se você está comprado nas opções, o tempo é seu inimigo. Quanto mais longa for a opção, menos ele vai te afetar de início, mas ainda assim ele é seu inimigo. Há uma perda diária, diária, de valor da sua opção, por conta da passagem do tempo. Enquanto que a ação está lá. A segunda coisa que pode afetar a sua opção, primeiro, é o tempo. Segundo, que ela expira. O tempo tem essa desvalorização, todo dia, todo dia, todo dia. E a segunda coisa é a volatilidade. Se a volatilidade da sua opção estiver cara, estiver alta, você vai pagar caro numa opção. E essa volatilidade diminuindo, você perde dinheiro com isso, para o comprador da opção. Eu vou fazer aqui a simulação com duas opções, vou botar aqui embaixo, para vocês verem. As duas vão ser mais ou menos o mesmo preço, não dá para ser exatamente igual, porque tem uma variação de strikes em função dos proventos. Mas vamos botar aqui, uma opção de strike 13,92, se eu comprasse essa opção. Você vê que não tem, não tem volume financeiro, não tem negócio nenhum. Essa opção é de outubro desse ano, outubro de 2023. Mas o cara pode fazer a conta pelo valor teórico, 2,89, e tentar pescar uma compra. Está bastante barato isso, 2,89. É um preço, para uma opção que vence só daqui a 10 meses, está muito bom. Então vamos dizer que ele consiga comprar efetivamente pelo preço teórico. Certo? Agora vamos ver a opção que vence agora em janeiro. Mas janeiro é muito curto, vamos ver em fevereiro. Ele tinha falado 13,92. Não tem o strike 13,92, tem o strike 13,94. É o mais próximo. Aí o cara vem e compra essa opção também. Por que eu quero fazer as duas compras? Para comparar para vocês essa parte aqui embaixo. Deixa eu aproximar o meu monitor, porque aí vai ficar mais fácil para vocês verem. A de cima é a opção longa, faltam 201 dias para o vencimento. A de baixo é a opção curta, faltam 32 dias para o vencimento. Vamos comparar as nossas simpáticas amigas gregas. Todas as duas têm teta negativo. Isso nós já sabíamos. Ou seja, o tempo joga contra a minha compra. Eu perco todo dia uma grana de acordo com o teta que essa opção tenha. Observa que a opção longa tem um teta que é mais ou menos quase a metade do outro. Ou seja, a opção longa perde menos valor todo dia do que a opção curta. Faz sentido, porque eu tenho que desgastar esse preço, dessa opção, em 201 dias. Está aqui no cantinho. Vamos fazer. A conta não é assim que faz, tá? Mas, grosso modo, aquela conta é de padeiro, né? A gente faz. E essa opção tem que perder R$ 14,1,43. Todo dia, para chegar a zero. Para chegar a zero. Por quê? No dia do vencimento, ela vai valer zero. Depois do vencimento, ela vale zero. Acabou. Então, ela tem que perder R$ 0,143. Anota esse número. 0,143. Agora, a outra opção curtinha, essa, que vale menos, ela vale R$ 0,70. Mas ela tem 32 dias para perder o seu valor. Tá? Ela tem que perder R$ 0,218 todo dia. A outra é 0,14. Essa é 0,21. Então, é 50% a mais nessa conta de padeiro. Na realidade, dá mais. Dá quase o dobro. Então, você observa aqui. Para quem compra a opção mais longa, o tempo é ruim, mas é menos ruim do que quem compra uma opção curta. E é exatamente por isso que a gente sempre recomenda. Se você vai comprar uma opção a seco, compre a opção mais longa que você puder. Porque o θ vai ser menos ruim para você. Agora, temos o outro lado. E esse outro lado é muitíssimo importante. Mais do que o θ, você tem que observar isto aqui. E isto. O θ não se importa tanto, mas o vega importa. O vega é aonde a volatilidade da opção vai impactar no preço da sua opção. Observa que o vega da opção longa, ele é mais de uma vez a mais. Dá mais de 100% do que da opção curta. Então, qualquer variação de volatilidade nas opções vai impactar muito mais a opção longa do que a opção curta. Então, se a opção, se as opções perderem volatilidade, começar a cair volatilidade, a sua opção longa vai perder valor no dobro da velocidade do que a sua opção curta. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Que o impacto da volatilidade nas opções longas é muito maior. Muito maior do que nas opções curtas. Então, isso aqui é o que mata muita gente. É o cara fazer a operação e falar Ah, não, mas aí eu fiz a operação, eu acertei a direcionalidade e eu perdi dinheiro. Porque você não viu isso. Certo? Porque você não viu isso. E ainda tem essa soma. Está bem? Então, se a volatilidade subir, tudo bem, minha opção ganha bastante. Mas se ela cair, se a volatilidade cair, e observa, o IV percentil está em 96. Se a opção cair de volatilidade, você perde dinheiro por conta disso e você perde dinheiro, já perde mesmo, todo dia por causa do teto. Então, isso impacta profundamente no preço das opções. Parece pouco, mas não é pouco. Isso vai fazer um impacto muito, muito grande. Outra coisa que também as pessoas não levam, enquanto normalmente não é muito impactante, mas nesse caso, nessa situação que nós estamos agora, vai ser. Isso aqui é o impacto da taxa de juros sobre o preço da sua opção. Nós estamos com uma taxa de juros de 13,75, a Selic. E a inflação está caindo. Entrou um governo que tradicionalmente puxa a taxa de juros para baixo. Artificialmente, mas puxa. Ora, como o preço das opções é impactado pela taxa de juros, se a taxa de juros subir, sua opção vai valorizar. Beleza. Se a taxa de juros cair, sua opção vai cair quase 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 6, 6 vezes mais para cada 1% que a sua taxa de juros cair, sua opção longa vai cair 6 vezes mais de valor relativo ao RUO do que a opção curta. Então, nós temos um governo que, não só o governo, mas a própria queda da taxa de inflação, é possível que eles baixem mesmo a taxa de juros, não sei até quanto, mas é possível que ao longo de um ano, ou seja, de agora até outubro, eles tenham aí queda da taxa de juros, sei lá, de 13,75 para 10. Não é impossível. Aí, a taxa de juros caindo, você vai ser impactado violentamente na sua opção longa. A volatilidade caindo, você vai ser impactado violentamente na sua opção longa. E o tempo, você é menos impactado do que a outra, mas o tempo é aquele negócio, é todo dia, todo dia passa um dia, não tem como você escapar disso. Então, por isso, que hoje de manhã, eu estava falando, não vale a pena você fazer a compra a seco assim. Isso aqui, eu estou fazendo a análise para o Bradesco, especificamente, porque é a situação que o Henrique falou, mas é óbvio, porque isso aqui, a gente analisou várias vezes, para outros ativos. E eu faço isso sempre, então, eu já sei disso, eu tenho isso na cabeça. Aí você fala, pô, então não vale a pena fazer compra de opção longa? Vale, se ela estiver barata. E é aqui que nós vamos voltar para o preço das opções, deixa eu tirar essa opção curta, que ela não me interessa, tem a opção longa, que era essa, e agora nós vamos ver quanto é que está o preço dela. O preço teórico está R$ 2,89. Então, se você fizer a conta pelo Black & Shows, você vai encontrar o preço de R$ 2,89, dados os valores atuais, a volatilidade, o tempo que está passando, todas essas coisas que você já sabe. E o preço, e o último preço negociado, que eu não sei quando foi, porque não tem, você vê que não tem volume financeiro nenhum de negociação recente, foi exatamente pelo preço teórico. Toda vez que você tiver uma negociação pelo preço teórico, é sinal de que o preço está justo, é um preço bom. Então, se você paga um preço bom, e você tem disponibilidade para perder, vamos dizer que você perca, R$ 2,89, divididos por R$ 13,68, você está botando 20% do valor na opção. Um troço, 21%, um troço que tem prazo de validade, e que você não ganha nada de proventos. Pensa o seguinte, vamos dizer que eu fosse comprar mil opções. Se ao invés de comprar mil opções, eu comprar 200 ações, 200 ações, quanto isso me custa? Mais ou menos o mesmo valor. A diferença é pequena. Ora, se ao invés de comprar mil opções, eu comprar 200 ações, eu não tenho impacto do tempo, eu recebo os proventos, que forem pagos, ah, é pouquinho, mas recebo. Eu não tenho impacto da volatilidade, a volatilidade não interessa, eu não tenho impacto nenhum, e eu estou posicionado no ativo. Quanto que eu posso perder? Se a ação falir, se a empresa falir, Bradesco falir, você perde a mesma coisa que você está arriscando nas suas opções. Basicamente a mesma coisa. Sendo que em outubro, isso aqui vira zero. Isso aqui em outubro, se o ativo estiver valendo aí 13 reais, 12, vale muito mais do que zero. Isso é o que faz com que não valha a pena você operar opções longas, nesse caso específico, a seco, desse jeito. Mas você poderá encontrar opções que estejam muito baratas. Vamos supor que você não ache essa opção por R$2,89. Vamos supor que você ache essa opção e consiga fazer um negócio nessa opção por R$2. É improvável que você consiga, porque o cara, dificilmente alguém vai fazer negócio com você nesse preço. Mas é possível. Mas é possível. Alguém pode estar tentando montar uma operação estruturada e ele precisa dessa perna. Se a diferença bater com o que ele precisa, ele vai fazer o trade, porque ele não está interessado no preço. Ele está interessado na diferença de preços entre uma coisa e outra. Então, se você conseguir um preço bom como esse, que é um desconto sensacional, pensa que é um desconto de 31%. Pô, isso é um descontasso. Se alguém te oferece um negócio, eu tenho um carro aqui, estou na dúvida, se eu não te dou 31% de desconto. Porra, eu estava na dúvida, agora eu compro, não tenho dúvida. Por 31% a menos, eu quero. Pelo preço justo, eu estou na dúvida. Captar. Isso é muito importante, fazer esse tipo de pensamento. Observa que o cara tem isso aqui. Ele tem essa vantagem. Ele não tem prazo. Outra coisa totalmente diferente, é o cara falar assim, bom, eu vou montar uma operação estruturada. Eu não vou comprar a seco. Eu não vou comprar essa opção a seco. Eu vou montar uma operação estruturada. Qual operação estruturada eu posso montar? Posso montar uma opção delas. Tá? Mas vamos dizer que o cara pensa o seguinte. Bradesco anda em congestões com uma certa frequência. Não anda? Anda. Tá feia a coisa? Tá. Mas isso aqui pode perfeitamente bem se desenrolar como uma congestão. Ele pode fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fazer outro topo. Isso aqui só o futuro vai dizer. Não tá com o cara, mas só o futuro vai dizer. Também eu tenho certeza que o cara quando tava nessa situação aqui, também não achou que isso aqui ia fazer uma congestão. O cara olha e fala, pelo amor de Deus, isso aqui vai cair até o fim do mundo. No entanto, fez uma congestão que durou um tempão. Então, é plenamente possível que isso aqui venha a se desenrolar como uma congestão e é possível que você pense desse jeito. Se você pensar desse jeito, você pode perfeitamente bem fazer o seguinte. Não estou te indicando fazer isso, porque esse é um trade avançado que não é pra iniciantes. Ok? Mas é possível fazer o seguinte. Você compra essa opção. Cadê a opção? Não era R$2,00, era R$2,89. Pronto. Agora é o valor que tá lá, né? R$2,89 foi o valor que foi o último negócio. Tá aqui. Agora você vem na nossa opção pra esse mês, pra janeiro, e você vê o preço bem pertinho. R$13,92. Não tem? Tem R$13,92. Ah, então tem alguma coisa errada. Não. Tá certo. Hum, que interessante. Eu achei que o strike era R$13,94. A outra. Ah, R$13,92. R$13,92. Tá aí, né? Bom, eu tinha, na minha cabeça tava diferente. De qualquer forma, dane-se. Mas aí você vem aqui e faz o seguinte. Agora você vende essa call. Pô, campos, mas eu não tenho o ativo. Não, não. Calma. Se você vender essa call, na mesma, exatamente na mesma proporção, tá vendo? É R$1,000, R$1,000, tá? Strike é o mesmo, tudo justo. Vamos dar uma olhar, conferir uma coisa importante, se isso aqui é europeia, não é europeia, é americana, beleza. Aí você vem aqui, a sua que você tá vendendo é europeia, não tem problema, é ótimo, quanto mais europeia, na venda europeia, sempre melhor. Por quê? Porque eu não posso ser exercido antecipadamente. Aí faz esse gráfico horroroso aqui. Aí você vai olhar o gráfico e vai falar assim, porra, que diabo de gráfico é esse que é completamente diferente de tudo? Bom, o ponto é o seguinte, se o ativo ficar rebolando mais ou menos no mesmo lugar, você não tem prejuízo, tá bem? Mas a ideia não é o prejuízo imediato, a ideia é você fazer o seguinte, eu paguei 2,89 e eu tenho 10 meses até chegar lá na frente no meu preço. Eu tô abatendo 0,34 ao vender essa opção, eu tô abatendo 0,34. Se eu for exercido, se alguém resolver me exercer, eu também posso exercer. Então o cara me exerce, eu exerço. Acabou. ele não pode exercer antecipadamente porque é europeia. Mas se no dia do exercício, essa der exercício, essa aqui também pode dar. Certo? Então você, vamos dizer, se é exercido na sexta, na segunda, você fala, agora eu exerço. Pronto. Acabou. se essa tava dando, essa aqui também tem que dar. E no entanto, você abateu 0,34 do teu preço. Então você tinha pago 2,89 menos 0,34. Então agora, você só pagou 2,55. Eu só preciso chegar lá no final e ir fazendo isso mês a mês até eu tirar essa diferença e sobrar algum lucro. Pô, Campos, isso é horrível. Não, calma. Você comprou a call. Você tá comprado no ativo. Na call. E eu tô abatendo sobre ela. Vamos dizer que eu faça isso durante três meses e agora já tem só 15 dias pro vencimento. Vamos ignorar essa e vamos pra próxima. 13,94. Quanto que ela vale? Ela já vale 70 centavos. Tá? Se eu conseguir vender a 70 centavos. Vamos dizer que eu consiga vender aqui a 70 centavos. Boto lá o meu robô rodando e consigo vender a 70 centavos. Eu vou ter abatido 70 centavos dos meus 2,89. Logo, eu tô pagando só 2,19 por essa call. Lembra que com 2 eu comprava? Com 2,19? Hum, tá razoável. Se em março eu conseguir fazer a mesma coisa, agora não, mas quando isso aqui vem você expirar, se isso aqui expirar no pó, eu fiquei com o meu preço em 2,19 e aí vem a de março. A de março poderá estar valendo aqui os mesmos 70 centavos quando eu for fazer esse trade. Legal. Aí eu consigo abater 70 centavos mais. Os meus 2,89 ficaram menos 70 centavos, menos 70 centavos. 1,49. Então, em dois meses dessa negociação, se isso der certo, eu consigo ter a mesma call, a mesma que eu queria pagar, 2,89, eu estou pagando só 1,49. Ela ficou uma barganha. Ela ficou uma barganha. E se eu conseguir fazer mais um mês e diminuir 70 centavos? Não há garantia nenhuma disso. Lembrando, você tem que tentar sempre os mesmos strikes, porque se uma der exercício, você tem que exercer a outra. Senão, você vai ter que meter dinheiro nisso aqui. Está bem? Mas se você conseguir fazer isso 4 vezes seguidas e der certo, e frequentemente dá, tá? Vezes 4. Você diminui em 2,80 o seu preço, você pagou 9 centavos na sua call. E ainda faltam 5 meses para o vencimento. Você pode ir fazendo isso mais vezes até chegar ao vencimento. Ou você pode simplesmente parar, parei, pronto. Já deu certo, minha call está comprada de graça. E agora, eu fico sentado em cima dela esperando. Se o Bradesco subir e bombar, beleza. Se não subir e bombar, eu perdi 9 centavos. Ah! Isso é diferente, não é? Mas muito cuidado. Muito cuidado. Lembre-se, volto, vou mostrar de novo, o impacto das gregas nisso aqui. E é por isso que esse tipo de trade deve ser feito apenas por pessoas experientes. Eu estou mostrando para complementar a resposta que eu dei para o Henrique, que foi incompleta e porca, na minha opinião. Ele merece uma resposta melhor e é o que eu estou fazendo, dando uma resposta bastante mais completa. mas observe que o impacto da volatilidade é completamente diferente na opção com vencimento de 200 dias para a outra de 32. Ignora o sinal, mas observa que é o dobro. Observa o impacto da taxa de juros. Ignora o sinal, é seis vezes mais. Observa o teta, que é menos, mas não é tão menos para compensar isso tudo. Capitaram? Então, se houver volatilidade, essas operações no tempo são complexas, galera. E é por isso que elas estão no volume 3 de uma coleção de livros e não no volume 1. Se não, pensa bem, isso aqui é um maná, é uma beleza. Quando dá certo, se você fizer as 10 operações, você ganha dinheiro bastante. Pensa, você tem 10 meses para fazer, 9 meses. Se você conseguir pegar 70 centavos nos 9 meses, não vamos nem botar 70, mas se você pegar 50 centavos nos 9 meses, você pega 50 vezes 9, você pega 4,50, você pagou só 2,89 na call, você ainda ficou com a call. Se o Bradesco bombasse para cima, você ainda tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa nos intervalos entre compras e vendas, mas você faturou 1,61, que é mais de 50% do valor original da sua opção. Então, isso dá grana. Isso aqui tem um nome. Isso aqui chama trava diagonal. Não é trade para amadores. Não é trade para amadores. É trade para pessoas mais experientes. Mas eu queria mostrar, eu tenho que mostrar isso para poder explicar para o nosso amigo Henrique uma resposta digna da pergunta. Está bem? Eu fiquei realmente indignado com a minha resposta porca hoje de manhã. Foi rápida, foi simples, mas, cara, podia ter sido melhor como essa, eu acredito que esteja sendo melhor. Está bem? Então, espero que isso aqui tenha sido útil não só para o Henrique, mas para todo mundo que está vendo. conhecimento, volta a falar, não façam isso sem bastante conhecimento, porque essas diferenças de grega aqui vão impactar muito severamente os trades se você não souber o que tem que fazer. Olha o gráfico. Está bem? Então, muita atenção nisso e fica aí a dica. Quem quiser aprender mais sobre opções, não vai ter esse trade, esse trade não está em nenhum desses dois volumes, mas você vai precisar do conhecimento que está nesse volume, o conhecimento que está nesse volume antes de ter o volume 3 para poder entender e fazer isso com segurança, com clareza, com expertise. Isso foi bonito. Valeu? Então, um grande abraço para todos vocês, um abraço para o Henrique, peço desculpas de novo pela resposta rápida que eu dei de manhã. Espero que tenha sido útil, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.